Agora, ó, pra você, para a verbetógrafa, poderia aprofundar sobre a ectoplasmia bucal? É isso que a gente estava falando aqui com a Vivian, que a energia, o ectoplasmo, ele costuma sair pelos orifícios, né? E outra coisa, na boca é quando a pessoa tem mais facilidade de identificar a exteriorização ectoplasma, é pela boca. Tem até um livro, chama ectoplasmia, que explica isso, que às vezes a pessoa fica com o abdômen inchado, e ela fica com algumas alterações gástricas, justamente em função dessas energias que saem. Um dos orifícios é a boca, depois eu falei também do ouvido, que também sai do nariz. Poderia comentar sobre a boca em relação à sexualidade com a dupla evolutiva? Entendo que a democracia entre os duplistas deve ser pura na relação sexual. É verdade, a dupla é que decide o que ela vai fazer e ninguém tem nada com isso, né? O professor Volta tem uma frase. Mas aí talvez é um caso da gente falar o seguinte, é o problema do sexo oral que cria o problema da... Você está entendendo? Ortodôntico da história, não é. É periodôntico dos dentes. Que a gente tem aqui no vídeo. E aquilo ataca o coração e dá infarto na pessoa e acaba matando. Tudo por causa de sexo oral. E quem? Eu estudei isso, ó, muitos casos. Tem no item 7, né, das doenças, eu falo alguma coisa. Agora, tem uma coisa que saiu na imprensa há muito pouco tempo, que tem a ver com sexo oral, que diz assim, câncer de boca causado por sexo oral avança no Brasil. Pois é. Então, até então, está aqui, ó. Mas é devido a clamídia. É, e esse... Não, e do vírus, né? O clamídio da clamídia. E o HPV. Então, o que acontece? Eu estava lendo que é uma coisa séria. Porque antigamente quem tinha câncer bucal normalmente era mais de 50 anos, pessoas que fumam e pessoas que bebem. E agora não. Uma coisa muito séria, que é bom a gente marcar, que raramente isso aparece até nos livros técnicos. Uma pessoa que tem herpes bucal, ela deve olhar se ela está com alguma hemorragia, entende? É, gengival. Isso é seríssimo. Porque é aí que começa o processo, que vai para a torrente circulatória e que ataca o coração. Então, a primeira, vamos dizer, o primeiro sinal, sintoma, a coisa que a gente pode ver é o herpes bucal. Entende? Porque ele mostra que tem alguma coisa, possivelmente, via de sexo oral. Aquilo, então, vai para os dentes, começa a dar, é uma pequena hemorragia em algum dente. Se aquilo vai, a pessoa tem que ir no periodontista. Para o exame, não, mais depressa possível. Então, vai fazer aquelas infiltrações, limpar o negócio. Aquilo tem que ser uma boa temporada. Agora, ó, existe uma outra coisa também que não tem nos livros. Há determinados remédios desses por aí, que servem para refluxo. Sabe? O problema nosso. O prazo da vida. Agora, o que se passa? Esses remédios que ajudam o estômago, pode acabar com os processos do dente. Então, tem um, como é que é? Oxion. Como é que é aquele? Nexion. 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 Esse nexion, ele acaba com a hemorragia dental. Em alguns casos. Acaba. Acaba. Eu fiz experiência, dei indicações, o negócio deu tudo certo em várias pessoas. Agora, outra coisa. Os especialistas não sabem dessa questão do Nexion, não. Até quando eu conversei, ninguém sabia disso. Ninguém tinha feito a conexão. Que é uma conexão. Agora, veja. O Nexion é para processo de gasto intestinal. Valdo, só para complementar. Foi diagnosticado clamídia em placas de aterosclerose das artérias coronárias. Então, assim, eles fizeram análise da placa. É o bichinho que tem mais dentro do universo da sexualidade. A meu ver, é a clamídia. De tudo que eu andei estudando, meus 15 anos de estudo de sexologia. Isso ficou um tempo, assim, esquecido. Tem uns dois, três anos que a clamídia voltou ao estudo das placas de aterosclerose. Não, eu, para mim, isso nunca deixou de ter. O problema é que o povo não sabia. Agora, outra coisa séria é a seguinte. Eu estudei essas coisas porque eu fiz também pesquisa com prostituta, esse negócio todo. Aí, você tem o universo inteiro. Todo o universo ali, né? Do processo do biotério. Eu vi isso tudo. Valdo, a questão da escovação. Eu tenho uma especialista em periodontia, que eu já vou há muito tempo em São Paulo. Ela fala que 99,9% das pessoas não escovam adequadamente. Não, o problema é que as escovam, a escova é errada. Primeira coisa, a gente tem que escovar o dente assim, ó. Aqui, ó. Não é assim. Assim, você vai fazer, vamos dizer, vai comer o dente com a escova. Depois fica tudo ranhado, assim, ó. Tem um monte de gente disso. O processo é assim, assim. E assim, ó. Agora, lá dentro é que é por dentro. Então, isso aí o povo não sabe escovar. A pior coisa que tem são os filmes americanos. Os americanos têm muita coisa que são anarfa em matéria de odontologia. Porque a odontologia fica junto com a medicina. E eles não estudam convenientemente. O Brasil, como é separado, o povo estuda mais. E eu tenho autoridade para falar nisso, porque eu fiz os dois cursos. E eu sei que é. Entende? O processo é esse mesmo. Eu comparei isso. Vocês há de ver eu fazendo pesquisa disso em Washington, na área lá de Princeton, perto de New York, com gente que tinha problema nessas coisas todas. E eu passo... E é um fato isso aí. Tem três tipos de escova normal, a escova interdental e o fio dental. Agora, a pessoa tem que escovar, principalmente o adulto, pelo menos três vezes por dia os dentes. Porque senão o negócio não dá certo. E outra coisa, usar fio dental e evitar o palito. Outra coisa séria também que tem. Tem uns palitos que, inclusive, eu ganhei um monte, umas caixas daquilo, etc. Que eles são especializados, tipo escova, que tem umas cerdas de plástico. Que você faz então, e você faz assim, ele tira tudo que tem lá. Escova interdental. Mas olha, aquilo ali tem um negócio chato. Interdental. Problemático nisso aí. Que é o seguinte, aquelas cerdas de plástico são muito pequenininhas. A primeira vez que você usa, alguns ficam dentro da boca. Então, com o tempo, a pessoa fica engolindo esse plástico. Sei lá o que acontece. Eu ainda não vi nenhum problema oficial disso. Mas que é um fato que ocorre, ocorre. De modo que, muito cuidado com todos esses palitos. Você está entendendo? Eles são compridinhos com as cerdas na frente para limpar, para a pessoa fazer assim e limpar. Professor, tem um caso de um senhor na plataforma de petróleo. Ele estava espalitando com esses palitos de plástico. O outro fez ele rir e ele engoliu o palito, né? Depois poderia dar N problemas. No caso dele, não deu nada. Mas poderia ter furado. Mas quando sai aí, isso aí acaba saindo. Aí eles veem o negócio. Agora o problema é esse. É que as cerdazinhas, elas são mínimas. Aquilo é milimétrico. E ela, na primeira vez que faz, a hora que pega qualquer coisa, um pedaço de carne que está lá, que puxa, fica alguns pedaços daquela célula na boca. A pessoa está engolindo, está escovando os dentes, aquela coisa, acaba engolindo plástico. Aqueles pequenininhos. A gente não sabe para onde vai isso, como é que é. O organismo, às vezes, dá certo. Mas plástico é problemático dentro do corpo. Para muita coisa. Eu estou suavizando que essas coisas existem. Com relação a essa coisa de escovar dente, né, Madal? Tem uma questão que ninguém falou aqui, mas é a pasta de dente. A pasta de dente com muito flúor, com muita química. Aquilo, para mim, é um problema. A única, quando eu melhorei, assim, que eu tinha muito problema de... Eu escovava dente, tinha ânsia de vômito, minha boca ficava toda estourada. A única maneira que eu consegui melhorar essa questão foi usando uma pasta mais simples, que é a Philips, é cara, mas é mais tranquila. Então, eu fico preocupada. Aquele livro, tem vários livros falando sobre o negócio do flúor, né, que não tem uma relação muito estreita com a evitação de... necessariamente evitação de cárie, enfim. Eu acho que essa coisa da pasta de dente, que não é muito falado isso. Outra coisa que não fala-se muito é dos antissépticos bucais, que, às vezes, é controvertível, né, porque alguns... Isso aí é problemático. Eu estudei no estado de... Alguns têm álcool. E eu vi muita gente com problema com isso. Isso na década de 70. E agora, eu vi esse mês, tiraram do mercado um... Aquele Listerine, muitas coisas... Mas tiraram do mercado uma marca de antissépticos, não no Brasil, no Chile, porque tinha agentes microbianos fora do padrão. E aí, as pessoas que têm baixa imunidade poderiam ter problema com esse antisséptico. Eles retiraram do mercado milhares. Desses antissépticos. Eu vi isso aí na década de 70, criando problema nos estates. O outro caso que, naquela ocasião, eu vi, são as escovas elétricas. Que negócio você põe... Aquilo também criava problema. Eu vi gente com processo lá. Isso é... Na Califórnia. Aquilo se usa demais nos Estados Unidos, as correntes. Na Califórnia. Meus negócios, eu sempre fiquei muito de olho na questão de odontologia, nas coisas que eu estudava, em matéria de parapsiquismo. Você está entendendo? Por isso que eu te pedi, para falar sobre a boca. Eu considero isso muito sério. E não é porque eu estudei odontologia. Foi com o tempo, vendo os processos de médio, uma situação toda como é que é, sensitivos, o negócio não é fácil. Eu falo do tipo de escova também, que não pode ser aquela durona, não. A escova é o seguinte, a pessoa deve usar, no máximo, um mês, e jogar fora e pegar outro. E ela não deve ser macia demais, não. Nem macia demais. Tem que mexer no processo da gengiva. Nem dura demais, nem macia demais. O Marconi, uma vez, falou... Com relação à escova, isso depende muito do uso também, né? Açanhou. Você já joga fora. Entendeu? E nem dura demais, nem mole. A escova... Açanhou. Ela acerta, quer dizer, é a forma melhor da pessoa entender, né? Quer dizer, as cerdas lá... Ficaram lá, assanhadas, é hora de trocar. Viu? E nem dura demais, nem mole. O creme dental, como você estava falando ali, tomar cuidado com um creme dental muito abrasivo. Você pega uma escova dura e um creme dental com abrasivo. Tem um creme dental que parece areia. Você pega ali, põe na boca... Olha lá, o colino já era assim. Desgasta. Eu não sei como é que é hoje. Hoje é o sorriso, né? O colino já era desse jeito. Isso na época do meu...